Música Estamos no bairro Nova Cis, em uma área específica vem acontecendo de forma ilegal o descarte de lixo. O vereador Gerson Alves fez um requerimento à prefeitura para que providências sobre a limpeza fossem tomadas. Podemos ver que a situação está fugindo do controle. Há muito lixo sendo depositado, diversos tipos de lixo. E o que mais me preocupa também ali é a questão de lixo até mesmo hospitalar. Animais mortos, enfim, tem uma água ali também que fica retida. Essa água juntamente com esse lixo, ela é altamente prejudicial à saúde. Então isso tem causado um desconforto muito grande na população que mora ali nas proximidades dessa área. Após o pedido do vereador, a prefeitura enviou caminhões para fazer a limpeza dos locais indicados do requerimento. Agora é preciso a conscientização da população. A população sabe dos seus deveres como cidadão, para viver em sociedade. Eu acredito que não precisa uma situação dessa. O vereador sinalizou que o bairro Nova Cias não é o único ponto de descarte legal na cidade e propõe uma punição mais severa a quem insistir na prática. E não é só ali, tem vários outros pontos de descarte regular na cidade. Ali a estrada da Água do Freire também não cessa de maneira alguma aquela situação. Então tem sim que se fazer alguma forma ali de brecar essa deplorável, como eu disse, atitude de alguns moradores que insistem nessa prática. Obrigado. 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 Obrigado.